Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês É o índio Papatu Rebola nos, bola nos, bola nos, bola nos, bola nos, bola no chão Fazendo o atendo, 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 atentendo a conga Fazendo o atendo, atendo a conga Fazendo o atendo, atendo a conga Só porque eu tô de peitão, a caga via O bonde dos Papat Jota é o bonde dos bichos Papu Papatu Papat Jota é o bonde dos bichos Papu Papat Jota é o bonde dos bichos Papu Papat Jota é o bonde dos Papat Jota é o bonde dos bichos Papu Papat Jota é o bonde dos bichos Papu Fazendo o atendo, 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 atentendo a conga Papat Jota é o bonde dos bichos Papu 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 Abaixota é o fute dos bichos papão Abaixota é o fute dos bichos papão Vítimo novo de Demarcão Falta, falta a putaria, porra JMP7 Representa, moleque Representa, moleque Representa, moleque Representa, moleque Falta, falta a putaria, porra Falta a putaria, porra Falta a putaria, porra